Não voto, não voto, não voto. O que eu sinto e não consinto, é seu cinto se afrouxar. Seu Jacinto aperta o cinto, bota as calças no lugar. O que eu sinto e não consinto, é seu cinto se afrouxar. Seu Jacinto aperta o cinto, bota as calças no lugar. O seu Jacinto tinha que comprar feijão, mas não tinha um só tostão. E o cacheiro estava duro. Ele não gosta de pagar feijão à vista, porque sendo futurista, paga sempre pro futuro. O que eu sinto e não consinto, é seu cinto se afrouxar. Seu Jacinto aperta o cinto, bota as calças no lugar. O que eu sinto e não consinto, é seu cinto se afrouxar. Seu Jacinto aperta o cinto, bota as calças no lugar. O seu Jacinto, que é cheio de chiquê, eu não sei dizer porquê, dorme de cartola e fraque. E anda dizendo, que o seu sonho dourado, é morrer esmigalhado, por um carro cadilaque. O que eu sinto e não consinto, é seu cinto se afrouxar. Seu Jacinto aperta o cinto, bota as calças no lugar. O que eu sinto e não consinto, é seu cinto se afrouxar. Seu Jacinto aperta o cinto, bota as calças no lugar. O seu Jacinto já arranca a sobrancelha, e só bebe mel de abelha, para ser um doce amor. A tia dele, que até hoje é milindrosa, pra ser leve e vaporosa, toma banho de vapor. O que eu sinto e não consinto, é seu cinto se afrouxar. Seu Jacinto aperta o cinto, bota as calças no lugar. O que eu sinto e não consinto, é seu cinto se afrouxar. Seu Jacinto aperta o cinto, bota as calças no lugar. Quando tem baile lá na casa da Tereza, ela faz pano de mesa, com lençol que cobre a cama. Bota nos copos, água usada na banheira, e postiza a turma inteira, que é cerveja lá da Brama. O que eu sinto e não consinto, é seu cinto se afrouxar. Seu Jacinto aperta o cinto, bota as calças no lugar. O que eu sinto e não consinto, é seu cinto se afrouxar. Seu Jacinto aperta o cinto, bota as calças no lugar. Não voto. Não voto. Não voto. Não voto. Não voto. Não voto. Não voto.